Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Joaquim Lima do Almeida Imóveis e hoje nós estamos aqui na Rua 5 em Vicente Pires e eu quero trazer essa linda casa para vocês. São 290 metros de área construída, sob um terreno de 337 metros quadrados com três suítes, duas com closet e olha, uma área de lazer top demais, churrasqueira, piscina e muito mais. Então, antes de iniciar a nossa apresentação, eu gostaria de te convidar, você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí, deixa o seu like, comenta o que você achou dessa casa topíssima demais. E já iniciando aqui, olha, vamos começar por essa fachada, esse muro todo em vidro que reforça muito a estética contemporânea do ambiente, deixando a casa mais aconchegante. Isso para você que gosta de fugir do básico. E olha, pessoal, olha essa fachada super imponente. Dá uma olhada só. Essa palheta de cores, tom mais escuro, com essa cor branca aqui, combinando aí também com cinza aqui desse revestimento 3D até o teto e muito paisagismo. Pessoal, esse paisagismo é top demais. Olha só, muito verde, bastante iluminação. Imagine isso aqui à noite. E aqui você tem, essa casa oferece aqui dois acessos. Você pode estar acessando pela sua esquerda, pode estar acessando pela sua direita. E olha, vaga de garagem aqui, você tem espaço aqui tranquilo, ou para um caminhonete, um carro grande aqui, mais dois carros estacionados aqui tranquilamente. Olha, como eu já citei, esse paisagismo aqui ficou bem bacana. Essas arandelas aqui acesas à noite, pessoal. Ali também, no hall de entrada principal. E falando do hall de entrada principal, nós temos aqui uma linda porta maravilhosa, mas estamos sem o acesso. Então, vamos estar acessando aqui pela nossa direita. Olha só. Leva você diretamente à sua área de lazer, seu espaço gourmet e a sua cozinha. Toda revestida aqui em pedra, bastante verde. Olha que bacana é esse acesso aqui, pessoal. E já chegando aqui, olha só. Nós temos aqui sala de estar, a cozinha, o espaço gourmet aqui. Você pode estar criando um ambiente de jantar. Então, você tem toda essa conexão diretamente com o seu lazer. Basta você só abrir aqui essas portas deslizantes. Olha só. Todas as esquadrias aqui em alumínio, pessoal. Super bacana. Pessoal, a gente vai começar pela sala de estar. A gente passou pelo espaço gourmet, pela cozinha. E olha, olha só essa sala. Olha que tamanho de espaço que nós temos aqui, conectado com a conexão total com a cozinha. Então, daqui você tem acesso à cozinha, espaço gourmet, A sua sala de jantar, ali antes do espaço gourmet, sua área de lazer. Olha essa porta que é a entrada principal. Já mostrei lá atrás para vocês a iluminação aqui, como ficou linda demais, pessoal. Dá só uma olhada. Dá uma olhada nessa fita em LED aqui, como ficou super bem decorado aqui. Com esse rebaixo em gesso. Pé direito aqui com aproximadamente 5 metros de altura. Pessoal, bem bacana essa sala, bem espaçosa. Esse pendente aqui, imagina as banquetas aqui. Isso aqui à noite, como vai ficar mais aconchegante aí. Então, você tem aqui a cozinha, uma baita de uma bancada aqui, né? Granito, granito todo preto. Também, lembrando, você tem aqui uma pia super show. Olha a pia grande, toda no preto. Metal aqui, bem sofisticado. E aí, você tem essa vista gostosa aqui, o gramado ali, todo verdinho. Muito bacana, pessoal. Cozinha aqui no modelo de ilha. Nós temos a porta aqui da dispensa. Olha só, temos a dispensa aqui. Lembrando que essa casa conta com três suítes. Pessoal, são três suítes. Duas dela com closet e a outra não. E aqui, a gente já está no espaço, no meio. É um espaço bem generoso. Você pode estar criando aqui, ó, tranquilo, um ambiente de jantar. A pia aqui, também, toda acompanhou a mesma configuração do granito da cozinha. Revestimento aqui em porcelanato. Porcelanato colido. Olha só o metal aqui. É a torneira gourmet, bem bacana. Temos aqui também a churrasqueira toda revestida. Churrasqueira a cavão. Pessoal, casa novinha. Primeira locação, olha só. Toda no piso, em porcelanato acetinado, tá? Nova, casa nova. Saindo aqui do nosso espaço gourmet, a gente já acessa a piscina. Local, né? Local de você aproveitar. A piscina aqui, né? Local de você relaxar. E olha, pra você aí que curte uma piscina, pra você que curte um sol gostoso, aqui praticamente pega o sol o dia inteiro. Então você tem o espaço aqui da hidromassagem. Você tem aqui o espaço da sua cascata. Lembrando que essa piscina aqui, pessoal, é toda iluminada. Então, bem bacana. Bastante espaço aqui. Você vai curtir. Vai relaxar bastante. E você que gosta de convidar, você tem ainda mais espaço aqui pra estar colocando umas espreguiçadeiras. E olha, como eu já citei lá atrás, é uma casa solta. Nós temos duas entradas, uma pela direita, outra pela esquerda. Lembrando aqui que todas, pessoal, todas a suíte, também a área, né? O seu espaço aqui de serviço tem acesso aqui diretamente pra sua área de lazer. E agora, eu quero mostrar aqui pra vocês a área de serviço. Vocês costumam pedir, Joaquim? Você não mostrou aqui o espaço de serviço. Olha só, nós temos essa porta aqui com acesso ao espaço de serviço. É um ambiente também confortável, grande, todo revestido aqui até o teto. Temos um tanque aqui com duas bacias gigantes. Saindo aqui da área de serviço, a gente... Ó, lembrando, pessoal, lembrando que nós temos uma ducha aqui. Eu também não falei aqui, pessoal. Olha só, dá uma olhada nesse revestimento de pedra aqui com essas arandelas. Eu espero que a gente faça um vídeo dessa casa aqui à noite. Essa casa merece um vídeo à noite. Quem quer que eu faça um vídeo dessa casa aqui à noite, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar apresentando essa casa aqui à noite pra vocês. E olha só, aqui nós temos o banheiro... Aqui nós temos o banheiro de apoio, bem bacana, todo revestido também até o teto. Olha só, esse sanitário aqui, top demais. E agora, voltando aqui pelo nosso espaço gourmet, olha esse vidro aqui, pessoal. Esse vidro aqui, eu não falei desse vidro aqui. Olha só que bacana, né? Olhando assim, parece que ele já está detonado, né? Mas é uma decoração. Eu não conhecia esse vidro, ficou bem show. Bacana mesmo. Decorou bastante aqui o seu ambiente. Então, passando aqui agora pela cozinha, passando pela sala, eu quero começar aqui por essa primeira suíte. Portas todas em madeira, não estão aqui mais escuras, ficou bem show. Então, aqui você tem a suíte. Essa é a menor, mas não deixa de ser uma suíte bem confortável. Como eu já citei também, né? Todas elas com acesso aqui, ó, diretamente ao corredor. E você pode estar acessando uma viseia. De repente, você está lá, curtindo a piscina, não quer passar por dentro de casa, da casa. Então, você já vem direto acessar o seu quarto. E olha, bem bacana. Nós temos aqui um banheiro bem show. Os banheiros praticamente são a mesma configuração, tá? Um metal mais escuro. Nós temos aqui uma linda de uma bancada em granito. sanitário bem bacana também. Revestido aqui em porcelanato. Essa parte aqui, né? Nós temos essa área molhada com decoração aqui. Mais diferenciada. Lins também já com a fita em LED aqui. Ficou bem show. Olha só. Esse chuveiro aqui bacana, pessoal. E aqui, a suíte já acompanha com boxe. Saindo aqui dessa primeira suíte. Olha ela. É uma casa que ela traz bastante claridade. Você percebe que ali nós só tinha uma luz em LED. ligada. Então, você percebe a claridade do ambiente. A sala aqui também super clara. Temos esse detalhe em vidro aí. Aqui também as portas aqui, todas em vidro. Então, traz muita iluminação natural aqui para o ambiente. Saindo lá da primeira suíte. Agora, a gente está acessando a segunda. Essa daqui é praticamente o mesmo tamanho da primeira suíte. Com esse detalhe pendente aqui. Ficou show demais. Bem bacana. Acesso aqui já direto ao corredor. E você tem aqui, lembrando que são duas suítes com closet, né? Então, aquela primeira é a suíte que não tem o closet. Essa aqui você tem um espaço para estar montando aqui, ó. O seu closet do seu jeito. Do lado de cá, nós temos um banheiro. Já é um banheiro também bem gostoso. É um banheiro grande, revestido até o teto. Com a mesma configuração aí da primeira suíte. Saindo daqui. E olha só, pessoal. É uma casa. Eu já falei que é uma casa novinha. São 290 metros quadrados de área construída. Para você que está buscando aí uma casa aqui na região do Vicente Pires. Para você que está buscando um imóvel bem localizado. Você precisa vir conhecer essa casa. Essa é a suíte principal. Bem maior. Que detalhe bacana. Ficou aqui essa luminária. Temos aqui o acesso diretamente. Que você está aqui do ladinho da sua oficina. Olha só. Todas as suítes aqui. Já com distribuição aqui. Ponto. Prontinho para a sua TV. Do lado de cá, nós temos um espaço aqui para você estar montando o seu closet. Olha só. Inclua esse aqui. Grande. Bem generoso. Bastante espaço. E aqui você tem o banheiro da sua suíte. Olha só. Que lindo. Esse banheiro aqui pessoal. Essa pedra em graneta. Os detalhes de iluminação aqui. Como ficou bem bacana. Como deixou o ambiente aqui bem confortável. Bela de um sanitário. E aí você já tem aqui também um box. Você tem bastante espaço aqui nessa suíte aqui pessoal. Saindo aqui da área seca. Você já acessa a área mulhada. São dois chuveiros. Dois lixos. Todos dois aqui em LED. Bem show. Pessoal. Aproveitando essa conexão aqui dos ambientes. Das suítes. Com acesso diretamente ao seu lazer. A sua piscina. E voltamos por aqui. É uma casa atualizada. Contemporânea. Para você que busca trazer sua família num curto prazo. Não deixe de ser uma opção. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu curtir. Não é inscrito no nosso canal. Já se inscreve aí no nosso canal. E eu te vejo no próximo vídeo do seu corretor Walmeida Imóveis.